Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem para assistir mais uma aula de língua portuguesa. Vou já apresentar para vocês o assunto da nossa aula de hoje. Veja aí, polissemia das palavras. Então a gente vai hoje aprender que uma única palavra ela pode ter vários sentidos dependendo do contexto em que ela está inserida. Mas antes da gente entrar na polissemia, no conceito de polissemia, alguns exemplos, a gente vai falar sobre a ambiguidade. Porque às vezes as pessoas confundem a ambiguidade com polissemia. A ambiguidade, veja só, que é a indeterminação de sentido que certas palavras ou expressões apresentam, o que dificulta a compreensão do enunciado. Veja só, então a ambiguidade ela se apresenta, você vai ter duas ou três possibilidades de interpretação. Por quê? Porque é uma frase, é um texto confuso. Então abre espaço para que você o interprete de várias maneiras. Já a polissemia, não. A polissemia não tem esta dificuldade de interpretação se ela vier bem contextualizada. Então a gente vai aqui um exemplo sobre a ambiguidade. Então vamos ver aqui o exemplo da ambiguidade. O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas tarefas. Mas quem que não realiza? Mas esse quem? O computador ou o homem? Então tem essa dualidade de sentido. Observar, então fica nesse questionamento. Então dificulta que você tenha uma interpretação correta da frase ou do texto. Veja outro texto que nós iremos encontrar uma ambiguidade. ditadura versus democracia. A diferença entre uma democracia e um país totalitário é que numa democracia todo mundo reclama, ninguém vive satisfeito. Mas se você perguntar a qualquer cidadão de uma ditadura o que acha de seu país, ele responde, sem hesitação, não posso me queixar. Então onde está a ambiguidade? Aqui, não posso me queixar. Porque eu posso interpretar de duas maneiras. Quando ele diz não posso me queixar, ou porque está tudo bem, está tudo maravilhoso, não tem mesmo nada para reclamar, ou ele não pode se queixar, porque ele não tem esta oportunidade. Ele realmente não pode falar. Então temos esses dois sentidos. Então a gente colocou essa questão da ambiguidade para não termos dificuldade com a polissemia e a ambiguidade, que são coisas diferentes, né? A ambiguidade são falhas na interpretação, né? Já a polissemia, não. A polissemia, ela te dá possibilidade de interpretação de uma única palavra, mas lá dentro do contexto. Lá você vai entender perfeitamente. Então a polissemia é a pluralidade, né? Vários significados. Então a pluralidade significativa é de um mesmo significante, isto é, a capacidade que o próprio vocábulo possui de assumir várias significações somente definidas dentro de um determinado contexto. Então, claro, aquela palavra solta, você não vai compreender. Quando eu falo pedra, pedra, porque você vem, você vai pensar logo em quê? Naquele mineral, né? Pedra no seu sentido próprio, literal. Mas eu posso utilizar pedra com outro sentido? Posso. O que você vai ver no texto, no meio do caminho. Veja só, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Não sei se você já conhece esse texto, mas ele é muito utilizado na sala de aula. Então, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Veja só, como eu vou identificar essa pedra? Que sentido? Quando eu digo aqui, nunca esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Então, eu quero dizer que essa pedra, o que será? Será que é aquela que nós encontramos no chão e tal? Não. Nesse contexto aqui, dá pra gente perceber que essa pedra se trata de obstáculos. Assim, quando você anda no caminho, tem uma pedra enorme. Aí você vai criar possibilidades para passar pela pedra. Você não pode afastar. E assim são os acontecimentos da nossa vida. Nós iremos encontrar muitas pedras no nosso caminho. Mas o que devemos fazer? Voltar? Não. A gente tem que enfrentar. Procurar meios para ultrapassar aquela pedra. Então, são as pedras, são as dificuldades, né? Se você for olhar dentro desse contexto. São os obstáculos, tudo de ruim que a gente enfrenta no nosso dia a dia, que a gente vai tirando cada uma por vez, né? Para poder chegar ao nosso objetivo. Então, vamos para mais exemplos. No caso aqui, boca, a boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. Se eu falo só boca, claro que boca. A primeira coisa que vem é a boca no seu sentido literal, que é essa parte do nosso corpo, né? Então, boca aqui, a gente está vendo que está representando a entrada, né? Da garrafa e tal. Muitas vezes, até por falta de um nome específico, né? Para aquele objeto, então dá-se um nome. Mas aqui nós iremos entender. Porque está bem claro aqui na frase. O seu João continua mandando bocas para a vizinha do primeiro D. Mandando bocas, né? Xavecos. Ali ele faz alguma coisa para chamar a atenção da vizinha, já tem outro sentido. E que tal se você fechasse a boca? Aí sim, a boca, que nesse contexto, está no sentido de boca parte do nosso corpo, né? Então, deu para você perceber que dentro do contexto, a gente encontra o significado correto da frase. É diferente da ambiguidade. A ambiguidade, você mesmo vai ter, a frase ou o texto, vai ter duplo sentido. Não vai deixar bem claro como a polissemia quando ela está na frase, tá? Na frase, no texto, no trecho. Então, as palavras polissêmicas, né? Como a manga, por exemplo, ela também, a manga tem outros sentidos, né? Quando eu falo manga, o que vem à sua cabeça, assim, se for solta? Você vai pensar logo na fruta, né? Que pode ser realmente a fruta, o fruto de uma ave ou a parte de uma camisa. Ou camisola, né? Que veste o nosso braço, coisa e tal. Mas como você irá saber, manga? Quando vier lá dentro do contexto. Olha, a manga está vazeda. Será que eu vou pensar, algum momento, que essa manga seria essa parte da camisa? Né? Ou da camisola? Não, jamais. Dentro desse contexto, não tenho dúvida. E se eu falar a manga, a manga da sua blusa está rasgada. Também não tem como pensar que essa manga é uma fruta, né? Aí temos também a serra, que ela representa dois sentidos. Nesse momento, o instrumento que se utiliza para cortar madeira, né? Para serrar madeira. Ou elevação, que faz parte de uma cordilheira. Aquela parte bem alta, né? Órgão. Qual o órgão? Que pode ser um instrumento musical ou conjunto associado de tecidos na anatomia de um ser vivo, né? Então, você vai identificar se está falando de um instrumento ou se está falando da anatomia lá dentro do contexto, né? Lá dentro da frase, do que você for ler ou também na fala. Quando você está falando, você fala em órgão. Claro que você já contextualizou a situação ou então irá falar sobre isto ainda. Dama, também é uma palavra polissêmica, porque ela apresenta sentidos diversos. Aí nós temos aqui o significado um, que pode ser senhora pertencente à nobreza. Luísa sempre se comportou como uma verdadeira dama, né? A dama também se chama dama, a pessoa que vai para uma festa, por exemplo, um baile, né? Está ali dançando com a pessoa, também chama-se dama. Então, ela está vestida como uma dama, ela está bem vestida, bem apresentada. Então, tem esse sentido para dama. E tem outro sentido dama. Qual será? Peça de um jogo de tabuleiro, né? As crianças adoram brincar com o jogo de damas. Então, também tem esse outro sentido, mas ele vai ficar bem claro quando se quer falar se é a dama pessoa, né? Que está bem vestida, uma senhora, ou se é se referindo ao jogo, né? A peça do jogo. Cabeça. A cabeça é uma parte do corpo humano, pode ser no seu sentido literal. A gente, quando fala cabeça, vem logo à nossa mente, o seu sentido verdadeiro, né? No seu sentido literal da palavra. Como nós temos no exemplo, João precisou fazer o exame detalhado da cabeça. Aí não tem dúvida dentro da frase que estamos falando da cabeça, parte do nosso corpo. O segundo significado, líder de um grupo. Pedro era o cabeça da gangue. Ou então, você tem um grupo, você está fazendo um trabalho, né? De equipe. Aí você vai dizer, olha, a Maria, né? Ou o João, ou o Pedro é o cabeça da turma. Porque ele está à frente dos trabalhos. Ele quem vai liderar também tem esse sentido de cabeça. Mas quando ele estiver lá, localizado, no contexto, você não vai ter dúvida. A mangueira. E aí nós temos a árvore, né? A mangueira está cheia de frutos. E quanto custa a mangueira do radiador? Você vê que é outro tipo de mangueira. Temos aquela mangueira que a gente usa na torneira para lavar calçados, carros. E tem a mangueira, a árvore. Mas isso também vai ficar bem claro dentro da frase, dentro do que você quer expressar. Aí, que pena que você não poderá ir à festa. Veja que a pena aí, olha, para outra pena. A pena de pavão é muito bela. Está mostrando aí o tipo de pena. Mais que a primeira pena, quando eu digo, que pena que você não poderá ir à festa. Eu não estou me referindo ao mesmo sentido de pena que está aí no pavão. Quando eu digo, que dó, né? Você não vai poder ir à festa. Pena, nesse sentido, significa sofrimento, né? Dó mesmo, porque eu gostaria muito que a pessoa fosse. Ela não vai, vou sentir muito. Tá certo? Então, gente, a diferença da ambiguidade para a polissemia é esta. A polissemia, ela tem vários sentidos, mas você identifica direitinho dentro do contexto. Aqui, significado, aquela determinada palavra está representando. Já a polissemia, a ambiguidade, perdão, não. Você vai ficar com aquela dúvida. Eu posso interpretar assim, desse jeito, eu posso interpretar daquele outro jeito. Eu interpreto de uma maneira, o meu colega pode interpretar de outra maneira. E não é legal você deixar um texto muito aberto com essas dúvidas e interpretações. Então, agora, acredito que você tenha compreendido e nós iremos para a nossa dinâmica local interativa. Então, explique a diferença entre ambiguidade e polissemia. Você pode fazer isso falando com suas próprias palavras. E a questão de número dois, observe as frases abaixo. A mãe vela pelo sono do filho doente. O barco a vela foi movido pelo vento. A palavra vela apresenta vários sentidos. Esta propriedade das palavras é denominada. Aí você vai marcar a alternativa que achar que é a correta. Daqui a pouco a gente volta para conferir. Até mais. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Olá, ainda tem tempo, vamos interagir, enquanto isso, vou começando aqui na nossa dinâmica. Então vamos lá, explique a diferença entre ambiguidade e polissemia. Então a gente vai para a resposta, né? É claro que não necessariamente tenha que estar do jeito que nós vamos apresentar aqui para vocês, é uma sugestão, mas você pode explicar com suas próprias palavras. Então a polissemia consiste na pluralidade significativa nos vários sentidos que uma palavra pode apresentar, de um mesmo significante, né? Já a ambiguidade consiste na indeterminação de sentido de certas palavras ou expressões, porque na indeterminação, porque você não vai chegar a um consenso. Será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? Será que é desse jeito? Porque você vai ter possibilidades de interpretar, porém, não vai estar lá contextualizadozinho como está na polissemia, né? Lá pelo jeito que ela, pelo modo que ela vai se apresentar lá, dentro da frase, dentro de um texto, na sua fala, ela pode ser explicada. Então, na polissemia, a palavra adquire a propriedade de assumir vários significados, somente definidos dentro de determinados contextos. Por outro lado, a ambiguidade resulta na falta de clareza em relação ao sentido da palavra-expressão, em razão, por exemplo, da má colocação de palavras ou expressão. Então, você não vai conseguir fazer uma boa interpretação quando há ambiguidade em uma frase ou em um texto. A segunda questão, observe as palavras abaixo, a mãe vela pelo sono do filho doente. Então, aqui, veja que nós temos a palavra vela, o barco, a vela foi movido pelo vento. Será que é o mesmo sentido de vela na primeira frase e da segunda ter o mesmo sentido? Não vai ter o mesmo sentido. Mas, eu posso identificar? Está claro? Está claro porque você vai identificar o sentido pelo contexto da frase. Então, a palavra vela apresenta vários sentidos. Esta propriedade das palavras é denominada... Sinonímia, antonímia, polissemia, homonímia. Claro, nós estamos estudando. Polissemia, então está claro que são palavras polissêmicas. Então, polissemia consiste... Ou a letra C, né? Eu já marquei lá para você. Então, a alternativa correta é a C, uma vez que a palavra vela apresenta dois significados completamente diferentes para dois contextos também diferentes. Portanto, temos aqui o fenômeno da polissemia. Está certo? Então, gente, é isso aí. Vocês entenderam o que é uma polissemia e o que é uma ambiguidade. A ambiguidade, já foi dito, que é a falta de clareza nas interpretações, né? Mesmo que você queira interpretar de uma maneira, mas ela dá margem para uma nova interpretação. E a polissemia, ela dá vários sentidos para uma mesma palavra, para uma mesma expressão. Porém, você vai saber qual é o sentido que ela expressa, porque vai estar lá, né? Bem clara dentro do contexto. Já a ambiguidade, não. Não tem essa clareza como tem a polissemia, tá? Então, por isso que um texto ambíguo fica muito difícil de você fazer uma interpretação. Eu espero que vocês tenham compreendido bem deste assunto e até uma próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo. A sua aula continua no próximo vídeo.